Esse é o Pedro Índio! É o Pedro Índio! É o Pedro Índio! Ó, Deus do céu não quer ser cego aqui! Puta que pariu Índio! Tem ganho sim, tem ganho! Ó mestre! Ó mestre! Fazer esse do Índio! Vou entregar pedra! Vou entregar pedra, senão não ganha! Vou entregar pedra não! Tem ganho bonito! Tem ganho bonito! Por isso que quando eu tenho jogo com ele, eu não entrego empate! Isso aqui é nem empate não, senhor! Tem ganho bonito! Não entrego empate com ele nem me querendo! Ganho bonito! Quando eu tiver um empate, achar de empate, vai se machucar! Não vai se contar pra mim! Ganho bonito! Ganho bonito! Ganho bonito! Aí, joga lá! A gente pegou na pedra! Comigo não tem miséria não! Você pegou pra jogar pra frente! Comigo não tem miséria não! Você pegou pra jogar pra frente! Comigo não tem miséria não! Hummm! Fala só! Hummm! Fala só! Gostei! 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 Não tem horrores agora! Mestre só! Dispare! Não tem que excitar! Não tem que excitar! Mestre só! Isso aqui vai ter que excitar! Aqui tem uma bumxarém! Tem uma bumxarém que eu me senti a cabeça! Alguém vai ter que se explicar. Expliquei. Expliquei. Alguém vai ter que se explicar. Expliquei. Expliquei. Expliquei o carro. É só fazer isso. Dá lá. Ah, coitado! Coitado? Ah, coitado! Coitado? Ah, coitado! Eu vou até quebrar o galho dele, vou jogar aquela pedra lá. Vou deixar ela sair quietinha, hein? É ódio, dá mais uma. Já que eu fiz besteira, dá mais uma. Aí você... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra você. Bebe, 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 bebe. Merda, bebe. Olha só. Morreu ali? Morreu ali? Morreu ali? Morreu ali? Morreu ali? Morreu ali? Vou deixar ele atirar. Fora eu morrer ali. Deixa ele. Comer aqui primeiro, claro. E agora morreu aqui. Aí eu dou aqui. É, mas eu perdi. 4 a 1. É, mas eu perdi. 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 Eu perdi. Não tenho conhecimento nenhum desses sinais de jogo.